Eu gostei que eles mostraram filhotes Mas assim como Cadê aqui o comentário Do Marcos Achei que senti falta das penas E eu não sei ao certo Se os filhotes Eles ficariam com os pais Por muito tempo Tenho uma ideia, se eu não me engano Não sei o quão ela é aceita na comunidade científica ou não De que os Filhotes de tiranossauros Tiranossauro juvenil, no caso Eles desempenhavam um papel ecológico diferente dos adultos Então eles caçavam presas diferentes Então enquanto os tiranossauros adultos Que eram mais lentos e tudo mais Eles iam atrás dos grandes herbívoros Como o triceratops, o edmontossauro Os filhotes Como eram mais rápidos e ágeis Eles iam atrás de animais mais de pequeno E médio e forte Eu não sei Eu me lembro de ter escrito sobre isso Pro Palio Blog uma vez Era uma pesquisa do Thomas Holtz Falando sobre isso Não sei o quanto Essa hipótese dele é aceita hoje em dia Porque a gente tem Supostas Supostas Evidências de comportamento Gregário em tiranossauridos Pelo menos três tiranossauridos diferentes Então assim Não sei Não sei se ficariam com eles Mas Vai saber Pode ser sim E realmente Sentiam falta de um pouco de penas neles Não Não que a gente A gente não sabe se o T-Rex realmente tinha penas Mas Criou um costume De retratar esses Pelo menos os tiranossauros juvenis Com penas Porque os seus trajes tinham penas Não sei o que Não sei o que lá E por ele ser muito grande O tiranossauro adulto Foi uma questão de temperatura corporal Ele perderia as penas Não sei Isso não é algo debatível Mas é um costume já Retratar os animais juvenis Com penas E os adultos Não Ou pelo menos só com um fiapinho ou outro Igual um elefante teria Mas E sobre as cenas da castada em si Achei legal A parte de se esconder no mapa E tentar avançar Mas Pelo amor de Deus Não tem um pincelatops Na ficção Na cultura pop Nos documentários Que reage O bicho É uma locomotiva De dez toneladas Com chifres Não reage Um desgraçado Mas tudo bem Nunca fazem nada Só servem para morrer Na mão Na boca De um tiranossauro Mas De resto Não E sobre o que você falou Sobre Os diferentes Estados de vida Do tiranossauro Ocuparem Diferentes Nichos ecológicos Acontece hoje em dia Com vários animais Se chama Diferença Ontogenética No caso Essas diferenças Que ocorrem Durante O amadurecimento De um indivíduo E alguns animais Quando pequenos Eles ocupam Um determinado nicho Eu posso citar aqui Por exemplo O tubarão branco Que ele come Aves marinhas Peixes E a medida que ele vai Crescendo Vai ficando maior Ele passa a comer Mamíferos marinhos Focas Focas E etc Até um ponto Que ele se torna Tão grande Que ele passa A depender Principalmente De baleias Carcaça de baleias Não sei se alguém Já viu A famosa Deep Blue Que é uma tubarão Branca gigantesca Que foi filmada Alguns anos atrás No avaí O pessoal Mergulhou com ela Ele bicho é muito grande Ele já perde Manobrabilidade Para perseguir Presas menores Então ele começa A vagar Pelo oceano Procurando Provavelmente Baleias moribundas Ou carcaças Para se alimentar Então é bem Passimanioso Até Creio que o tiranossauro Seguisse essa mesma linha Até porque de fato Os filhotes Eles possuíam Uma relação de perna Para o corpo Bem diferente Dos adultos Eles provavelmente Eles eram muito mais Cursoriais Deviam correr Por muito mais tempo Com muito mais facilidade E se aproveitar Dessas presas menores E até o crânio dele Vai ficando mais robusto Conforme o animal Vai envelhecendo Mostrando que ele ficou Adaptado Para uma Mordida Mais poçante Que combina Com o tipo de presa Que existia naquela época Os herbívoros Da América do Norte Naquele período Não tinha Na verdade Tinha o alamossauro O saurópode Que a gente conhece Mas no geral Eram presas De tamanho Digamos assim Médio Só que bem armaduradas Como ceratopsídeos E anquilosauros Por exemplo Então faz sentido Que o O tirrex adulto Se especializasse Nesse tipo De predação Imagina o terror Os bichos Têm que criar Chique Têm que criar Armadura Têm que comer Mato Onde não devia ser Fácil de medir E outra evidência Que o Thomas Holtz Ele traz Nessa pesquisa Que ele faz É uma pesquisa Mais antiga Acho que de 2021 2022 Não me lembro Certo Mas outra Questão Que ele traz É que nós Não temos Predadores De médio Porte Nos lugares Onde o tiranossauro Existe Então a ideia Isso foi uma Das evidências Que ele utilizou Para dizer Porque A gente tem Presas de médio Porte Imagina Não tem predadores De médio Porte O que está comendo Essa galera Então a ideia Que ele traz É que justamente Os adultos De tiranossauro E os filhotes Os juvenis Ocupariam Nichos diferentes No mesmo ecossistema Então quem faria Esse papel De predador De médio Porte Seriam os Tiranossauros Adolescentes Juvenis O Antigenia Dos dragões De Komodo Exato Os dragões De Komodo Fazer isso Acho que inclusive Eles mostram Um pouquinho Na série Numa cena Atual Ali Que mostra O dragão De Komodo Eles mostram Um filhote Nascendo E o filhote Tem que fugir Do adulto E o filhote Do dragão De Komodo Ele vai se concentrar Realmente mais Em pequenas presas De vertebrados Pequenos vertebrados E só depois Ele vai começar A caçar Um ficho grande Para ele Eu sei No T-rex Vou na tartaruga Do outro lado É E também tem isso Provavelmente Os adultos Deveriam Se alimentar De carcaça Também Não vou Não vou dar crédito Para o Jack Horner Jamais Mas assim Talvez Esse comentário De carcaça Também Além do que é certo De carcaça